A professora Guiomar Timóteo, do programa Se Liga na Educação, da cidade de Santa Luzia, nos traz uma aula sobre o sentido das conjunções. É muito importante saber usá-las corretamente, pois elas estabelecem relações de sentido entre os enunciados de um texto. Isso mesmo, existem conjunções para expressar contradição de ideias, explicação, acréscimo ou soma de informações em um texto. Fiquem atentos aos sentidos das conjunções ao ler ou escrever um texto. Olá, estudante! Tudo bem com você? Meu nome é Guiomar e vamos continuar aí com os assuntos do nosso PET. Para esta aula, nós iremos estudar o sentido das conjunções. Como assim? Qual é a relação de sentido existente entre as orações quando eu faço uso de uma conjunção? E eu julgo que esta aula será muito importante para você? Acredito que por toda a sua vida acadêmica, por toda a sua vida estudantil, enquanto você fizer uma leitura de qualquer tipo de texto, esta aula vai ser muito importante. Por quê? Uma conjunção, ela pode mudar o sentido de uma oração. Mudar o sentido entre as orações. Certo? Então, preste atenção nesta aula. Antes, vamos relembrar alguns conceitos, algumas diferenças entre frase, oração e período. Como assim, professora? Tem diferença? Sim, existe diferença. Então, frase é todo enunciado capaz de transmitir e traduzir sentidos completos. Então, frase é quando existe um sentido completo em um contexto de comunicação, de interação verbal. Então, aqui nós temos o exemplo de uma frase. Ana é bonita. Existe sentido completo? Sim, nós temos. Vamos relembrar. O sujeito e o predicado. Nós temos o verbo de ligação, enfim, mas sentido completo. Neste outro exemplo, fogo. Professora, mas isto é uma frase? Exatamente. Por quê? Existe sentido completo. Se uma pessoa em determinado lugar, principalmente num espaço público, ou pode ser em casa mesmo, grita, fogo, você vai entender a mensagem na hora? Certamente. Ou você vai sair correndo, não é mesmo? Então, sentido completo. Silêncio também é uma frase? Sim. No contexto de sala de aula, se o seu professor pede silêncio, você entende a mensagem? Certamente. Se você está num espaço público e vê uma placa ou esse enunciado aqui, silêncio, essa frase, você vai entender o recado. Não é isso? Então, frase é todo enunciado, toda comunicação ali é o enunciado, capaz de estabelecer ou tem um sentido completo. Entendido? Próximo. Oração é um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente. Prestem atenção. Obrigatoriamente. Pela presença de um verbo. Então, para ser oração tem que ter verbo. Exemplo. Corra é oração? Sim. Além de ser frase, sentido completo, é uma oração, porque nós temos verbo. E no exemplo anterior, Ana é bonita, também é uma oração? Sim. Olha aqui o verbo. João comprou. Opa! É uma oração? Sim. Mas é frase? Tem sentido completo? Então, aqui nós temos um exemplo de oração, que às vezes não tem sentido completo. Então, nem sempre é uma frase, é uma oração. Nem sempre é uma oração, é uma frase. Para ser oração tem que ter verbo e não necessariamente sentido completo. Próximo. Período é um enunciado construído por uma ou mais orações. Então, eu posso ter o período simples, que é constituído por uma oração. Uma oração, um verbo, porque para ser oração tem que ter verbo. Então, Ana é bonita. O mesmo exemplo. Aqui nós temos um período simples. E período composto é constituído por duas ou mais orações. Então, período composto, a quantidade de orações, certo? Vai ser determinada pela quantidade de verbos. Então, exemplo aqui. João vendeu a bicicleta e comprou um carro. Quantos verbos? Dois. Período composto. Entendido? Período composto por coordenação. No período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido. Ou seja, as orações se complementam. Por isso, dizemos que são orações independentes. Isso é muito importante você guardar. No período composto por coordenação, as orações se complementam. Uma completa o sentido da outra. É diferente de dizer que uma oração depende da outra. Ou seja, depende sintaticamente da outra. E o que é depender sintaticamente? É uma oração cumprir a função de outra. Uma oração pode cumprir a função de objeto. Pode cumprir a função de sujeito. Pode cumprir a função de predicativo. Em período composto por coordenação, nós não temos nada disso. As orações não cumprem função sintática. Entendido? Próximo. Classificação das orações coordenadas. Então, as orações coordenadas podem ser assindéticas, não são introduzidas por conjunção. Lembra disso? O A aqui de negação. Então, assindéticas, não são introduzidas por conjunção. Um exemplo. Trabalhou, cansou, dormiu. Certo? Elas são unidas aqui. Olha, o que que une essas orações? Geralmente, a gente tem vírgula. Ok? Não temos conjunção. Trabalhou, cansou, dormiu. Próximo exemplo. Orações coordenadas sintéticas. Mas vamos entender o que é síndeto primeiro. Presença da conjunção coordenativa entre palavras, termos da oração ou em orações coordenadas. Por exemplo, chorei e sofri e entrei em desespero por ela. Então, síndeto é conjunção. Lembrem disso. Ok? Então, orações coordenadas sintéticas são introduzidas por conjunção. Não se esqueçam. Então, classificação das orações coordenadas sintéticas. Elas, existe uma classificação dependendo do tipo de conjunção. Aditiva. Ideia de adição. O próprio nome já diz. Então, uma oração coordenada aditiva dá a ideia de adição. Acréscimo. Principais conjunções usadas. E, nem, como, também, mas, também. Por exemplo, fui ao cinema e ao teatro. Percebam que essa segunda oração completa o sentido da primeira. A pessoa, quem está dizendo aqui, apenas foi ao cinema? Não. Ela adiciona uma ideia. Ela foi ao cinema e ao teatro. Entendido? Próximo. Adversativa. Ideia de contraste. Oposição. Contrariedade. Adversidade. Principais conjunções usadas. Mas, contudo, entretanto, porém. Vamos ao exemplo. Gostaria de viajar esse ano, mas estamos vivendo uma pandemia. Certo? Percebam a ideia de contrariedade. Gostaria de viajar esse ano, mas, porém, entretanto, contradizendo, oposto, a ideia que está sendo transmitida na primeira. Estamos vivendo uma pandemia. Entendido? Alternativa. Ideia de alternância, de exclusão. Ou uma coisa ou outra. Principais conjunções usadas. Quer, quer, ora, ora, ou, ou. Chegue cedo ou não sairá mais. Essa é a opção. Certo? Nós temos aqui alternância, né? Exclusão. Ou uma coisa ou outra. Qual que é a opção? Chegue cedo ou não sairá mais. Também nós poderíamos ter. Ou chegue cedo ou não sairá mais. Da ideia de alternância, de alternativa. Entendido? Conclusiva ideia de dedução, conclusão, principais conjunções usadas. Portanto, pois, logo. Vamos ao exemplo. Estudou muito, por isso foi bem na prova. Qual é a conclusão que nós podemos chegar de uma pessoa que estuda muito, que ela vai bem na prova. Então, estudou muito, por isso foi bem na prova. Entendido? Explicativa. O próprio nome também já diz. Da ideia de explicação, de motivo. Principais conjunções usadas. Pois, porque... Não fique desanimado, pois tudo isso vai passar. Por que ele não precisa ficar desanimado? Pois, porque tudo isso vai passar. Entendido? Nas produções textuais, por isso que eu disse que essa aula seria muito importante por toda a sua vida. Porque nós precisamos entender qual é a relação entre as orações, quando eu tenho o uso de uma conjunção. Porque as conjunções, elas servem também como conectivos, para ligar as orações. Entendido? Então, isso é muito importante quando nós estamos produzindo um texto, redigindo um texto. Então, vamos lá. As conjunções estabelecem uma relação lógica de sentido e coesão. Lembra lá? Coesão e coerência. Coesão tem a ver com os conectivos, com a amarração de ideias em um texto. Se um texto não for coeso, ele vai prejudicar também a coerência, o sentido, o significado do seu texto. Por isso, as ideias, elas precisam estar conectadas, bem relacionadas. Ok? Entre duas orações ou dois termos de mesma função. Funcionam, portanto, como conectivos aí entre as orações ou entre os termos de mesma função. Então, eu trouxe aqui, nessa aula, o exemplo de uma crônica. Gosto muito. Eu, particularmente, gosto muito dessa crônica, pois ela nos leva a refletir, né? Sobre vários momentos da vida, várias situações que nós passamos. Então, eu gosto muito dessa crônica e gostaria de compartilhar com você. Então, eu sei, mas não devia, de Marina Colassante. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressalto porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber cada vez pagar mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro. Para ter com que pagar nas filas em que se cobra. Então esse é só um trecho do nosso texto. Dá para refletir bastante sobre certas situações que nós vivemos. E nos acostumamos. Quando na verdade nós não deveríamos nos acostumar. A aproveitar mais a vida. A aproveitar mais a companhia do outro. A aproveitar os pequenos momentos. Que às vezes não vão voltar mais. Então a gente se acostuma com a correria do dia a dia. Quando na verdade nós deveríamos valorizar ter um tempo para nós mesmos. Mas fica aí de reflexão para todos. Ok? Então análise aqui. E o título. Mas nós no início do texto. Já lá no título nós temos uma conjunção. Que dá a ideia de adversidade. Eu sei, mas não devia. O primeiro parágrafo expande a ideia do título. No segundo parágrafo. Uso da conjunção E. E por que o excesso? Porque nós temos ali o uso do E. Acúmulo de condições inadequadas. E as causas pelas quais aceitamos essas inadequações. Lembra lá como eu compartilhei. Que nós nos acostumamos a certas situações. Quando na verdade nós não deveríamos nos acostumar. Uso da figura de linguagem. Que na verdade é o policíndeto. Você percebeu ali que na crônica existe o uso excessivo do E. Isso é uma figura de linguagem. Que nós chamamos de policíndeto. Vamos pensar na palavra? Poli vem de muitos. E síndeto vem de conjunção. Então, esse uso excessivo da conjunção. Normalmente é o E. Nós chamamos de policíndeto. Ok? Então, aqui as nossas referências. E como eu disse, esta aula eu acredito. Eu espero que você tenha aproveitado. Identificado a importância do uso das conjunções no texto. Porque para o seu texto estar coeso. A ligação entre as ideias. A ligação entre as orações. Você vai precisar conhecer, saber qual é a diferença de sentido. Quando você usa uma conjunção. Quando eu uso a conjunção, mas, existe um sentido. Quando eu uso o E, existe o sentido. Quando eu uso o O, da ideia de alternância, de exclusão. O porquê tão usado da ideia de explicação. Lembrando que esse porquê também de explicação, né? É um porquê junto e sem acento. Que dá a ideia de pois. Então, aproveite esta aula. Volte lá no seu pet. Existe uma questão lá do seu pet. Que vai tratar justamente de qual é a relação existente. Entre as orações com o uso de determinada conjunção. Então, bons estudos e muito obrigada. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto